Não quero mais saber de você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Se chorar por você vai e vão Por assim e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se chorar É alguém estar ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente andar sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se chorar Eu prefiro estar Ao teu lado só pra te falar Como é ruim a gente Te amar sem ser amado Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já consegui esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Se chorar por você vai e vão Por assim e por outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor se sofrer O que é o amor se sofrer Se chorar, se chorar Eu prefiro estar Ao teu lado só pra te falar Como é ruim a gente andar sem ser amado Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor se sofrer Se chorar, se chorar Eu prefiro estar Ao seu lado só pra te falar Como é ruim a gente andar sem ser amado O que é o amor se sofrer O que é o amor se sofrer Se chorar, se chorar, se chorar